Pra mim faltou saúde em grande escala Só não imaginava sua hereditária Por que que a minha cabeça me faz crescer menos Noites mal dormindo em prol de quem? Por quem? Um vício atrás de vício, anjão Beira o precipício, anjão Penso que só pula e me livrei de tudo Lembro da minha dog no sofá de estude Sinto a dor dessas heridas muito mal cicatrizada Pulo no seu bloco, sabe que vem novidade Traumas do passado, pentobano são fantasmas Mano, eu tô sem tempo pra sua vaidade Um Jordan Rolex Agora não entendo como você camufla as dores Ninguém é 100% funny man Pra fora o chave de mim eu quero muito mais De qualquer maneira eu sigo isso aí Deixei na mão algum som Vários parentes correm atrás, não tem mais vaga no banco Eu vou me dar atenção primeiro antes que eu morra no tempo As bad tomando meu corpo, sem limite eu me lembro Antes de dormir, faço um filme na cabeça Eu sei que eu tô fazendo mais que antes Não posso me deixar ser relevante Mas tenho que cuidar das pessoas Oh Lele One É bom que sigo longe do par Quebrando tudo quando tô nos palcos Buscando inspiração no meu trajeto Oh Lele One É bom que sigo longe do par Quebrando tudo quando tô nos palcos Buscando inspiração no meu trajeto Não me faltou saúde em grande escala Só não imaginava eu sou hereditário O que que a minha cabeça me faz crescer menos Noites mal dormindo em prol de quê? Por quem? Vindo em frente das dores Compondo Alívio Alívio Só falta o campo florido pra tá de resenha Fogo no racha que eu sinto falta de uma lenha Cofre confiança com meus manos não tem senha Cofre confiança com meus manos não tem senha Oh Lele One É bom que sigo longe do par Quebrando tudo quando tô nos palcos Buscando inspiração no meu trajeto Oh Lele One É bom que sigo longe do par Quebrando tudo quando tô nos palcos Buscando inspiração no meu trajeto